Seja bem-vindo ao Fox Beer, minha parada obrigatória para comer muito bem, tá? Ó, já dá água na boca de você ver um buffet desse, olha que maravilha. Você vai comer à vontade, vai pagar 12 reais. Hoje é uma segunda-feira, é dia de Virada Paulista, né? E Virada Paulista você tem uma bisteca maravilhosa, você tem... Olha só a qualidade aqui, ó, da bananinha milanesa sequinha, você tem ovos, você tem o torresminho. Agora, pescado tem na quarta e tem na sexta, tem massas, canelone, macarrão, frango ao molho, tem assados, você tem bife, olha o quilo. Quer pagar no quilo? Só 22,50. Lembrando que sábado tem churrasco, isso mesmo, você vai pagar no churrasco no sábado, só 22,50. Ah, lembrando que tem janta agora, é isso mesmo. Tem janta aqui no Fox Beer, comercial com salada, é. A noite é o comercial e com salada só 12 reais e com essa qualidade que você está vendo, que é a qualidade Fox Beer. Endereço, todo mundo conhece aqui em Guarulhos, rua Cônigo Valadão, 1217, rua Cônigo Valadão, 1217, telefone 2421-3183. Gente, tem um baita espaço, se você quiser trazer a tua turma, a tua empresa, quer fazer uma festa, dá uma ligadinha. 2421-3183, é Fox Beer. Agora eu vou comer, né? A dica está dada, agora é minha vez. Peace.